Onde você vai, meu bem? Sem falar pra mim Se for encontrar outro alguém Vou achar ruim Se for encontrar outro alguém Vou achar ruim Você disse que me ama Mais que tudo nesta vida Agora quer me deixar Ô mulher fingida Onde você vai, meu bem? Sem falar pra mim Se for encontrar outro alguém Vou achar ruim Se for encontrar outro alguém Vou achar ruim Pra ser feliz neste mundo É preciso amar alguém Mas você não sabe amar Vive sem ninguém Onde você vai, meu bem? 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 Onde você vai, meu bem?